e da equipe do VEC aparece mais o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique é verdade, ele que aparece, é um cracaço da equipe do VEC Olha a equipe do VEC chegando de novo, Bruno, linha de fundo, botou na boca do gol, chegou a zaga E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.